Olá! Nós estamos retomando o convite, feito há dois meses atrás, para você participar de um curso Cuidando da Sua Criança Interior, numa abordagem transpessoal. Na realidade, esse é um trabalho que fazemos há 25 anos, presencialmente em Belém, durante cinco meses, que se transformou em seminários, cujos temas estão postados nesses seminários em número de 13 no jardineironet.com e que agora nós estamos ampliando para um público maior, através das redes virtuais. O tema é Cuidando da Sua Criança Interior. Você sabe que existe dentro de você uma criança, de que ela muitas vezes inquieta, domina você, de que ela interfere na tua vida muito mais do que você pensa, de que às vezes o nosso comportamento imaturo, infantil, desconectado, ou até doenças, estão relacionados à interferência da nossa história infantil, na nossa vida cotidiana? É nessa perspectiva que o curso vai se debruçar para analisar. Eu, Alberto Almeida Médico, Graça e Helena Psicólogas, estruturamos o curso e vamos estar levando para você a partir de janeiro. Em dezembro, inicia as inscrições. Se você tiver interesse, você vai no ícone chamado curso e ali você se cadastra. A nossa equipe vai entrar através de e-mail em contato com você para estabelecer a inscrição da primeira turma. Quero dizer que será uma alegria podermos estar juntos e que esse trabalho, ele, do ponto de vista dos recursos auridos nessa atividade profissional, eles serão integralmente cedidos ao grupo Jardim das Oliveiras, que é uma ONG que atua em Belém, atendendo famílias socialmente vulneráveis. Nós te aguardamos e lá dentro desse Instagram você vai encontrar o cadastro e através do cadastro, pelos e-mails, você vai entrar em contato com as maiores informações. Até por lá. Um abraço.